Depois de 11 meses, eu estou trazendo aqui no canal mais um vídeo de contratos de troca. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a caldo cachorro. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte pessoal, depois de 11 meses, eu estou trazendo aqui no canal mais um vídeo de contratos de troca. Pra quem não sabe o que é um contrato de troca, é basicamente quando no CSGO você troca 10 skins de uma raridade, de uma raridade superior. Ou seja, se você pega basicamente 10 skins da raridade rosinha de uma determinada coleção e colocar no contrato de troca, você provavelmente, não, provavelmente não, você com certeza vai pegar uma skin da raridade vermelha daquela mesma coleção. E hoje basicamente, eu tenho aqui no inventário, vocês vão ver, eu tenho 8 skins dessa M4A1S Água Escura, tenho 2 dessa Glock Tatuagem de Dragão e tenho diversas dessa P2000 Amber Fade. O que eu basicamente irei fazer é um contrato de troca envolvendo essa M4A1S junto com essas Amber Fade e depois um contrato de troca da Amber Fade com essa Glock, essa Glockzinha. Que pra quem não sabe, essa Glock e essa M4A1S fazem parte da primeira coleção que o CSGO lançou, que foi a Weapon Case. Essas duas skins aqui, pra quem não sabe, fazem parte das skins mais antigas do CSGO. E uma outra curiosidade aí, que não tem nada a ver com o vídeo, mas eu vou contar pra vocês. Essa M4A1S, ela tem o mesmo pattern da skin de faca Slaughter. Sabe a skin de faca Slaughter? Essa que tá aqui na tela agora? Então, ela tem o mesmo pattern que essa skin aqui, M4A1S Água Escura. O que muda é a cor, basicamente. Vocês têm que ter em mente que não é todo contrato de troca que você vai ter um lucro. Afinal de contas, você vai estar trocando 10 skins por uma. Então mesmo essa skin que você vai ganhar sendo de uma raridade superior das 10 que você vai fornecer no contrato, exatamente por ser 10 skins, às vezes você sai perdendo. Com esses contratos de troca, pessoal, eu posso ganhar 3 skins. Como eu já disse, essa M4A1S e essa Glock fazem parte da coleção Weapon Case, que foi a primeira caixa do CSGO. Então, colocando essas skins no contrato, eu posso receber ou uma K47 Case Hardened, ou uma Desert Eagle Hypnotic. Porém, já que no contrato de troca vai ter essa P2000, eu posso receber também um Revolver R8 Amber Fade. Pra quem não sabe, o Revolver R8 Amber Fade, ele custa só R$2. Ele é mais barato do que uma única P2000 dessa que eu tô mostrando pra vocês. Já a K47 Aquecimento de Aço, pessoal, uma Minimal Air custa em torno de R$150, e uma Factor New custa em torno de R$233. Mas o meu objetivo, assim, o meu sonho nesses contratos de troca que eu farei, não é pegar uma K47 Case Hardened comum. Eu quero pegar uma Blue Jam, que, pra quem não sabe, é uma K47 Aquecimento de Aço com muito azul. Mas, tipo, muito azul mesmo. Só dela ter muito azul, né, só dela ser uma Blue Jam, ela já vai custar pelo menos, no mínimo, R$2.000. Só que, se eu conseguir uma Blue Jam, que seja Scar Partnered, que é basicamente o azul todo concentrado na parte de cima da skin, eu vou lucrar pelo menos R$10.000. De verdade, pelo menos R$10.000. Porque essa é a skin de AK mais rara do CS. Quando o azul tá totalmente concentrado na parte de cima da AK, sem deixar faltar azul em nenhum lugar da parte de cima, obviamente. Então, no total aqui, pessoal, eu terei três chances, porque eu farei dois contratos envolvendo essa M4A1S, colocando quatro em cada contrato. E depois eu farei mais um contrato colocando duas dessa Glock e oito dessa P2000. Já que são dez slots no contrato, cada skin que eu coloco no contrato, ela dá 10% de chance de eu ganhar uma skin dessa mesma coleção, né, obviamente, de uma raridade superior. Então, vamos direto ao ponto. Vamos começar aqui o primeiro contrato, e aí eu consigo explicar pra vocês de uma forma um pouco mais fácil, um pouco mais simples. Então, vamos colocar aqui a M4A1S, colocar mais uma M4A1S, agora eu tenho que colocar as P2000. Eu estou utilizando essas skins em Minimal Wear, até porque essa skin não existe em Factory New. Então, nem perdi meu tempo, né, procurando skins Factory New. E, pessoal, só pra deixar avisado, num contrato de troca, todas as skins devem ter o mesmo exterior. Ou seja, se você faz um contrato com uma skin Factory New, as outras nove também precisam ser Factory New. Já que eu estou fazendo aqui com Minimal Wear, todas as skins precisam ser Minimal Wear, incluindo a P2000. Então, vamos colocar aqui todas elas, vamos lá. Mais uma, e agora eu coloco mais duas dessa M4A1S Água Escura. Então, o primeiro contrato tá pronto. Pronto para trocar. A gente dá aqui um continuar e... Seja o que Deus quiser. Antes de tudo, pessoal, é o seguinte. Se esse vídeo aqui tiver um feedback muito, muito, muito bom, eu irei postar vídeos de outros contratos de troca mais caros ou mais legais. Não sei. Esse aqui já é o mais interessante, já é o que, sei lá, na melhor das hipóteses, eu irei conseguir uma skin mais cara. Mas eu posso trazer contratos de troca de Dragon Lord, de Medusa, de Fire Serpent, de tudo. Mas para isso eu preciso de muito like. E vamos fazer o seguinte. Um desafio aí. Se esse vídeo ultrapassar a meta de 15 mil likes em até 24 horas, eu faço o sorteio de uma K47 Casey Harden pra vocês. Obviamente que não uma Blue Jam, porque, né, eu não tenho nem pra mim. Vou ter pra fazer sorteio. Não tem como. Mas se vocês ultrapassarem a meta de 15 mil likes em até 24 horas, eu faço o sorteio de uma K47 Aquecimento de Aço. Pra participar do sorteio, você basicamente tem que ser inscrito no canal, dar o like nesse vídeo, né, obviamente, pra bater a meta de 15 mil likes. Tem que seguir o meu canal lá na NimoTV, porque nesse exato momento que você tá assistindo esse vídeo, eu tô fazendo uma live jogando CSGO. Eu não só jogo CS, como também abro caixas e faço um monte de coisa. Então, acompanha o meu canal lá na NimoTV. É só dar o followzinho, aí você tira uma print e manda pra mim no Twitter ou no Instagram. Só provando que você realmente tá seguindo o meu canal. E pra que talvez você seja um dos sorteados, você tem que comentar aqui no vídeo um contrato de troca que você queira que eu faça. Só comenta aí um contrato de troca que você queira que eu faça em um vídeo futuro. E aí, tamo junto. Se daqui 24 horas o vídeo já estiver com mais de 15 mil likes, eu fixo o comentário aleatório, o comentário fixado. Vai levar uma linda K47 Aquecimento de Aço pra casa. Mas vamos lá. Simulação. Continuar. Ai, veio um aquecimento de aço. Foi bom, cara. Foi bom. Não é uma Blue Jam, mas foi bom. Foi bom. Ela tem, tipo, uma quantidade de azul legal até, obviamente, que não é o que eu esperava. Mas não foi ruim. Não foi ruim mesmo, ó. Minimal Wear. É, tá de jeito nenhum o Float. 0.10. Não tá ruim também o Float. Começamos. Com sorte. Depois que atualizou o panorama do CS, tá um pouco mais chato o contrato de troca. Antigamente, era mó bonitinho, mano. Tinha, literalmente, um contrato. Aí ele ditava ali todas as skins que estavam no contrato. No final tinha que assinar. Hoje tá, assim, tá mais simples, mas tá mais chato. Se você não sabe como antigamente, eu vou mostrar aí pra vocês como que era. Então vamos colocar aqui agora, ó, elas de começo. Duas aqui. E de resto, mano, só essas desertinhas. Ak. Vai. Serpente. Coração. Risca aqui o nome, pra não dar spoiler. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Temos apenas 10% de chance. Por favor. Tenha Fire Serpente, cara. Tenha Fire Serpente, mano. Boa! 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 É Minimal War? Que isso? Caraca, mano. Velho, a gente conseguiu, mano. A gente conseguiu a Fire Serpente. Eu não acredito nisso, velho. Ela é Minimal War. Eu não sei porque veio Minimal War. Ela é pra vir Factory New. Mas a gente já... Já começamos muito bem, velho. Boa! Na segunda tentativa, pessoal. Eu pensei que só viria Factory New. Veio Minimal War. Só que a Minimal War já é bem carinha. Nossa! Pelo menos a gente não saiu sem nada, cara. Pelo menos a gente não saiu sem nada. Nossa senhora. Vamos pra mais um contrato, pessoal Vamos pra mais um contrato, mano Vamos lá pra mais um contrato de troca, pessoal Vamos torcer de verdade pra agora A gente conseguir, sei lá A gente conseguir uma K47 Blue Jam Ficaria, mano, muito feliz Mas se a gente conseguir mais uma K47 Já tá bom demais, mano Já tá bom demais mesmo Vamos colocar aqui essas P2000 E é nóis, rapaziada Vamos que vamos Pra quem não entendeu ainda, ó São 10 skins E cada skin dá 10% de chance De eu ganhar uma skin dessa mesma coleção Obviamente da realidade superior Ou seja, eu tenho aqui 60% de chance De ganhar um Revolver R8 Amber Fate E tenho 20% de chance De ganhar uma K47 Case Hardened Por que 20%? Porque a K47 Case Hardened Não é a única da raridade superior Dessa coleção aqui, né Da Weapon Case Temos também a Desert Eagle Hipnótico Então a gente tem 20% de pegar A Desert Eagle Hipnótico E 20% de pegar a Case Hardened Vamos pra mais um contrato Desert Eagle Hipnótico Que merda, cara Que merda Mas valeu Valeu, né Fazer o que? Pelo menos não foi o Revolver Porque é o Revolver Que, mano, ia ferrar com a gente Então eu não tô tão chateado Pelo contrário Eu tô até bem de boa Mas não é o que a gente queria Essa K aqui, inclusive Ela tem bastante azul Essa parte de trás aqui Do Paint Tá pintado todo de azul Mas não é o que a gente queria Mas tá valendo Tá valendo Esse contrato aqui eu não acho tão arriscado Não sei se eu tô lucrando ou perdendo Mas não tá tão arriscado assim Vamos pro último contrato Esse um pouco mais caro, né Porque essa Glock Já que a Desert Eagle Hipnótico De ganhar uma Desert Eagle Hipnótico Ou uma K Crescimento de Aço E agora a gente tem 80% de chance De ganhar um Revolver Umber Fade Nossa Nossa, pelo menos não foi o Revolver Eu tô feliz Eu tô bem feliz, cara Não foi o Revolver R8 Umber Fade Eu tô muito feliz por causa disso Muito feliz mesmo, cara E veio Factory New ainda, mano Boa, boa, boa Não é sempre que você coloca Skins Factory New Que vem o item Factory New Depende muito do Float O Float tem que tá abaixo De 0.03 Posso tá enganado Mas eu acho que é isso Enfim, pessoal Equipei aqui a AK Vou equipar também aqui Essa Desert Eagle Pra gente dar uma olhada Né Então essa skin Dentro do game Vamos lá, rapaziada Já estou aqui, né Dentro do game Abriu uma pinha E olha só, cara Essa AK Ela tem mais azul Do que eu imaginava, mano De verdade, assim Ela não é uma Blue Jam, obviamente Mas ela tem bastante azul É bem bonita Eu, particularmente Tô até bem feliz Talvez eu consiga lucrar Um pouquinho a mais Do que ela realmente vale, né Enfim, eu gostei bastante A Minimal Air O Float não tá ruim Tá 0.10 Então tá na média Tá bom E a Desert Eagle Ah, eu sei lá Eu acho essa Desert Eagle Um pouco estranha Eu acho ela um pouco confusa, né Não é à toa que o nome dela é Hipnotic E é isso aí, rapaziada Lembrando que aqui no canal Cachorro 337 Eu posto vídeos todos os dias Às 19 horas Então se você curte o CSU, cara Inscreva, ative o sininho E passe aqui todos os dias, né Por conta própria Pra não perder nenhum vídeo E é isso aí, mano E é isso aí, mano Zéu e Renan Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 337 Falou! E é isso aí, mano 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 E é isso aí, mano